Caffeína, leite, cafeína, leite show, leite show Caffeína, leite show, Metropolitana FM 98.5 Estamos no ar, sim, estamos no ar Meia noite e quatro, pra você que fala Ah, será que é ao vivo, será que é ao vivo? É volta de feriado, o povo lá não trabalha O povo não gosta de trabalhar, o povo deve estar de folga Será que o povo tá de folga lá na rádio? Será que o Caffeína, leite show está ao vivo hoje? Não sei, meia noite, quatro e trinta e um segundo, segundo horário de Brasília Hoje é dia 21 de novembro de 2014, é sexta-feira Eita, que maravilha, boa noite pessoal Que tá no carro indo pra balada Que tá trabalhando, que tem muita gente trabalhando também Hoje, mais uma vez, temos uma convidada especial Sim, 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 diretamente do Aeroporto Internacional de Guarulhos O pessoal aqui da Metropolitana foi buscar E eu tava guardando o segredo Eu não contei nem pro pessoal do Facebook, nem pro pessoal do Twitter Sim, ela com o seu óculos da 25 de Março Oi! Ah, enganei de novo Infelizmente não temos hoje uma convidada especial Mas a partir de semana que vem Temos dois artistas confirmados Segundo o Minicute Sim! Sim, mas a gente só conta pra você Na semana que vem, de domingo pra segunda, né A meia-noite A gente vai contar pra vocês Quem serão que precisamos confirmar Porque você sabe como que é artista, né Feio de nove horas Ai, será? Será que vai dar pra ir? Ai, porque agora surgiu É difícil, né? Um compromisso novo Não vou poder ir lá É porque eu vou beber com os colegas Fiquem curiosos É, mas a partir de semana que vem A gente conta pra você Boa noite, pessoal do Twitter Arroba Eduardo Oficiar Já tem muita gente aqui Tem a Mina do Malik A Júlia Silva O Lúcio Kodato O Nathan Six Ah, Nathan Six Olha, eu vou falar pra Mini Ruth, hein A Camila Weara Um beijo, Camila Weara O pessoal do Japão A Lua DC tá aqui também A Aninha Soares O Rael Rodrigues O Francisco A Ana Flávia E Mini Ruth Daqui a pouco eu vou comentar mais Do pessoal do Twitter Arroba Eduardo Oficiar Mas antes Mini Ruth Pra quem não sabe Hoje é sexta-feira Amanhã seria sábado Será sábado Dia 22 de novembro de 2014 Oxi Ah, ah Mas sábado tem alguma coisa especial Que eu não sei Tem sim O quê? O prêmio da Mega Sena Já pode sair pra você que tá me ouvindo Sem estar com dívida no cartão de crédito Amanhã você pode não estar mais Amanhã você pode sair jogando aviõezinhos Que nem o Silvio Santos Mas você tem que jogar na Mega Sena Não esqueçam da gente É, não Mas aí eu quero saber de você Vamos fingir Vamos fingir Porque eu sou um azarado Não ganho porcaria nenhuma Mas imagine você Querido ouvinte Café na Leite Show Se você ganhasse o prêmio da Mega Sena 135 milhões de reais Nossa Qual seria a primeira coisa que você faria Que é um prêmio muito grande Então eu preciso saber Qual a primeira coisa que você faria Ou a primeira coisa que você compraria Conta pra gente Facebook.com Barra Programa Cafeína Você também pode falar com a gente No 3004 Acabou até a trilha No 3004 7000 DDD11 Mais 55 Pra todo o planeta Terra Ou no Twitter Arroba Eduardo Oficiar Esse aqui é o Café na Leite Show Essa aqui é a Metropolitana FM E hoje Como é de quase feriado prolongado A semana prolongada Todo mundo feliz Porque é sexta-feira Ontem foi praticamente domingo Foi um dia meio estranho Eu não sei Foi sexta, né? Não, mas pra mim Eu senti que foi um domingo Eu não sei Eu não fiz nada O clima não estava muito Estava meio amendo A temperatura Nada muito Uh, tô feliz Tô na praia Não, não foi Pra mim não foi Eu estava doentinho Com febre em casa Muito tranquilo Fiquei Tô tomando meus remetos Meio dopado Viu, gente? Então não liguem não Mas enfim Hoje é sexta-feira Todo mundo feliz E tem coisa melhor Do que começar De arregaçar tudo Pra arregaçar A concorrência Entrar com tudo Nick Minaj Entra com tudo Com a Anaconda Cafeína Leite Show Cafeína, Luzlar Cafeína Leite Show Metropolitana FM 98.5 Estamos ao vivo Para o pessoal De São Paulo Para o pessoal Da Zona Leste Zona Sul Zona Oeste Zona tudo Que é tipo de zona Daqui de São Paulo As zonas da Augusta Estamos ao vivo Também para A grande São Paulo O pessoal De São Caetano do Sul Aé, São Caetano Aé, São Bernardo Um beijo, Guarulhos Diadema, Diadema O que tem do lado De Guarulhos? Eu sei que o ABCD É enorme, né? Mas tem Bauá Também, Suzano Mas é longe, Guarulhos Guarulhos Tem Penha Tem... Não, não Não tô falando De bairro, Topeira Tô falando Tô falando de cidades Então Penha É uma cidade Ah, é? É, não é? Não é Penha Zona Leste? Então Não, uma cidade Não, então Guarulhos É uma cidade De Penha É outra Não Ah, tá bom Bom, enfim Ignorem, ignorem Essas meninas Ignorem Ah, tem Arujá Arujá Adoro Arujá Mentira que eu nunca Fui pra lá Adoro Arujá Mas eu gosto Porque eu tinha um amigo Que morava no Arujá É Tem um amigo Que morava Quer dizer, um amigo Há muitos anos atrás É chique lá É, Arujá? Tem vários sítios Lindíssimos Eu adoro Pessoal de Imbu Pessoal de Tô Pessoal do Japão Olha o pessoal do Japão Muito boa tarde E pra vocês Vai começar aí a tarde Agora, se eu não me engano No Japão São 11h16 da tarde Da manhã, né Daqui a pouco Já vai passar pra tarde Esse aqui é o Cafeína Leite Show Essa aqui é a Metropolitana FM Estamos na madrugada Ao vivo Meia-noite E 16h Dia 21 de novembro de 2014 Mini Ruth do Céu Ouvintes Cafeína Leite Show Semana que vem Pra quem não sabe Teremos o dia 26 de novembro Que segundo Juscelino da Luz O pré-monitor Aquele que tá em todos os canais de televisão E já veio aqui na metropolitana Na pessoa do quê? Na pessoa do que? Tá pensando que nós somos pouca porcaria? Não, não, não Nós somos muita porcaria Muita Porque Juscelino da Luz Esteve cá sentado olhando pra mim Eu estava olhando pra ele Ele olhava pra mim E falava no microfone Eu olhava pra ele Falava no microfone Ele estava aqui, menino Estava E dia 26 é um dia de azar, sabia? É, por quê? É, porque eu faço 3 anos e 10 meses de namoro com meu ex Ah, olha, bacana Olha, olha Eu tenho certeza que o ouvinte que está agora prestando atenção na rádio Júlio Oliveira caiu na cadeira agora Falando, meu Deus Se eu soubesse dessa informação 3 meses, Gabriel Santana Estou todo mundo perdido agora É azar porque é ex Ah, me catar, Mini Ruth Me catar o que você faz aqui Eu não entendo Eu não entendo Eu estou debilitado hoje Tome cuidado comigo Eu estou à base de remédios fortíssimos 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 Eu estou fortíssimos Fortíssimos É cardinal? Ah, não, não sei Eu pego um monte de remédios Tomei chá de alho hoje Que eu passei com febre Suado pra caramba Sabe o que é bom pra febre? Você coloca... Remédio, Mini Ruth Você tem que ir no médico Não pode Não podemos dar receitas Porque senão Senão os negócios da saúde lá Os doutores vêm em cima da gente Não Não, febre e insolação Tem uma coisa muito boa, gente Vocês pegam uma toalha Ou, sei lá Um lençol E colocam álcool Há febre E a insolação sai na hora É claro Você fica bêbado, né? É ótimo Não é álcool de álcool Aí você fica inteiro alcoolizado Aí você pega o carro policial Tipo, para a culpa da Mini Ruth Manda a lei seca vir bater na porta da esta emissora Aliás Aliás Dono da rádio Se o seu Jair O Vaguinho Todo mundo A direção aqui da esta emissora Eu quero começar a fazer o bafômetro Para esta menina entrar nesta emissora Porque não é possível Outro dia ela apertou o número da rádio Errada no elevador Eu tava querendo subir na alta rádio Mentira É, a menina tá ficando doida Bom, enfim Semana que vem Dia 26 de novembro Dia 26 de novembro Segundo o premonitor Juscelino da Luz Que cá já esteve Ele falou que vai cair um avião Poderá cair um avião aqui na Avenida Paulista Certo E eu até comentei que teve um condomínio de São Paulo Que mandou a notificação O síndico mandou Falou Olha gente, não é por nada não Mas se eu fosse você Eu não vinha trabalhar e tal Entendeu? Você pode morrer, entendeu? E a Emine Ruth, só que Só que Uma, a empresa aérea Que Juscelino da Luz Notificou Ela mudou o voo Mentira Sério Vocês acreditam, gente? Então se Deus quiser Vamos todo mundo trabalhar feliz da vida Dia 26 Porque se Deus quiser Não vai ter nada de acidente aéreo Porque a empresa aérea Que eu não vou ficar falando qualquer Porque ele não me patrocina Se patrocinar este programa A gente fala Vamos voar com a empresa aérea E essa é o avião Não cai Ah, o avião não cai Dessa empresa aérea Não, mas não Enquanto não patrocina a gente A gente não fala bem Não é, Emine Ruth? Com certeza Não, mas agora falando sério Desculpa pelas brincadeiras Mas o negócio é o seguinte Essa empresa aérea Ela mudou o horário de voo Mudou tudo E aí, o que que aconteceu? Porque o voo sairia Do aeroporto de Congonhas Na zona sul de São Paulo Às 8h30 da manhã Em direção a Brasília E aí O que que aconteceu? Eles mudaram Tudo Mudaram tudo Até o avião? Data O número do avião Mudaram um monte de coisa E aí O site Entrou em contato com eles Para falar E aí, Maia Por que que vocês mudaram? Por que que vocês mudaram? Cara com medinho? Cara com medinho? Mas não, Emine Ruth Eles não falaram Não quiseram comentar Mas enfim Eu fico feliz Porque assim Quem ia querer entrar no avião Que vai saber se vai cair? A mesma coisa Tem um monte de gente aí Que ouviu, Cafeína Que eu acho que foi Sexta-feira passada Foi, foi Que falou assim Ah, eu não acredito Em Juscelino da Luz Mas duvido Duvido estar passeando Aqui na Paulista 8h30 da manhã É Ou pegar o voo Ah, eu tô indo pra Brasília Puts, é bem no horário Que o homem falou que vai cair Eu duvido que você pegaria o voo Que você seria tão baixo Ou tão macha Que pegaria o voo Falar Não, eu vou, eu vou Eu me garanto É, rapaz Mas enfim Esse aqui é o Cafeína Leite Show Essa aqui é a Metropolitana FM E o pessoal no Twitter Arroba Eduardo Oficiar Tem o Gabriel Santana O Vitor Carlos A Gabi Pereira Júlio Oliveira Nata Six A Gi Cafeína A Lari Demi Tá aqui com a gente também A Fernanda Luce O Tolio Maioral Buenas Metropolitana FM Ah, Lucas Moleque É o Lucas Moleque É o Lucas PS Underline MD Deixa eu ver quem tá mais aqui A Clarissa Hopi Hari Oi Clarissa Tudo bem sua linda Adoro Soares Soares Perguntando se teremos Tuitican hoje Você não tem noção Como eu estou Com uma cara de acabado Minha linda Você ia querer mudar De rádio na hora A hora que me visse Temos também aqui Com o João Rafael O Romulo Henrique Arroba Eduardo Oficiar Coloquem a hashtag Por favor Cafeína A Natália Rosa Sua linda Olha que olhos belos O Júnior Liberato Que não sei se é parente Do Gugu Que vai estrear Na Record Eu não ia ver Arrasou O Bruce Lee Tá aqui também Cintiago Chiquen Sua linda Um beijo pra você Pessoal do Japão Sempre conectado com a gente Muito obrigado Andréia Muruyama Deixa eu ver quem mais aqui O Thiago Cupa Júlia Silva Mas esse não é o assunto de hoje Queremos saber de você Ouvinte Cafeína Late Show Pelo facebook.com Barra Programa Cafeína Vá agora lá Vá agora Facebook.com Barra Programa Cafeína Se você ganhasse Que no sábado teremos Aposta de 135 milhões de reais Nossa É muito dinheiro Nas lotéricas Da Mega Sena Se você ganhasse Mini Ruth Seja sincera Qual é a primeira coisa Que você faria Ou compraria A hora que essa grana Tivesse na sua conta corrente Ou sei lá Você vai na lotérica Eu não sei como que faz Pra pegar prêmio Chega na lotérica Fala Meu bilhete é premiado Eles te entregam Uma mala de dinheiro Não sei Eu ia no rodízio Certeza Rodízio de tudo De pizza De sushi De tudo Mini Ruth Com esse dinheiro Você poderia comprar O restaurante É verdade Gente É verdade A Mini Ruth Se finge Se finge Que a mãe dela Tem tudo isso Na cota corrente Quem era Que catá Facebook.com Barra Programa Cafeína Esse é o Cafeína Late Show Esta é a Metropolitana FM 98.5 FM de São Paulo Sim, sim O Lucas Almeida Prado Ele falou o seguinte Que ele compraria Todas as pizzas do mundo Pra Mini Ruth Oh, que belezinha O Van Palestra Ele falou o seguinte Que se ele ganhasse Os 135 milhões Ele doaria Um milhão pra mim Um milhão pra você Mini Ruth E daria uma festa Pra todos os seguidores No arroba Van Palestra Pode me cobrar E favoritar Que ele dá sim A festa Oh, louco O Guilherme Vitor Ele falou que ele compraria Um Kinder Ovo Pra sobrinha dele Que aí ele teria O dinheiro suficiente Pra comprar o Kinder Ovo O Henrique Freitas Falou que ele ajudaria O Eike Batista E hoje é meu aniversário Parabéns Henrique Freitas A Clarissa Hopi Hari Adivinha o que ela faria Tatatata E pro Hopi Hari Ela compraria o Hopi Hari Mini Ruth O Vitor Skinner Falou que eu construiria Um canil E tirava todos os cachorros Da rua Oh, abraços Por Rafinha Eu também curti Viu Vitor O Marcelo Castro Ele falou que ele Compraria um computador Mini Ruth Com tudo de última geração É a Marcelo Castro Compraria mais dinheiro É a Denise Reis Dos Santos O Lucas Silva Glitz Falou que ele compraria Um computador novo Pra jogar Wow Face Nem sei o que é isso Nem eu Deixa eu ver quem mais Está aqui A William Ju Falou que passearia Passaria por uma Super transformação De beleza No salão É o William Ju Deixa eu ver quem mais Está aqui A Mila Santos Quinteiro Compraria mais bilhetes Pra ganhar mais Olha essa aí Olha que safada Olha que coisa Nunca está feliz com pouco Né O Lucas Ferrari Também compraria Um Kinder Ovo O Ronaldo Uchida Compraria Telecenas Pra ver se ele ganha Mais dinheiro também Olha gente Do céu O Leonardo Duarte Compraria a Metropolitana FM Ai meu Deus do céu E daria um aumento Apenas pra Mini Ruth Ah valeu Leonardo Sim Oh legal A Luana Gonçalves Compraria a Rádio Metropolitana Também E a Fábrica de Paçocas A Gisele Santana É uma mansão de luxo E ajudaria as pessoas carentes Olha que bonitinha Samuel Carvalho Compraria um videogame Vários videogames Né pelo visto O Samuel Carvalho Já falei Daniela Neves Compraria o carro Dos meus sonhos Mas ela não falou qual é Qual será hein O meu é um Fusca Rafael Colonato É sério? Eu Nossa meu sonho é ter um Fusca Que cor? Branco Eu queria ter um Fusca Azul Sabia? Ah e você já Só pra passar na frente Das escolas E todo mundo socar um ao outro Hoje em dia acho que o povo Não faz mais isso Eu faço até hoje Ah mas que você já É a vovó Entendeu? O pessoal das escolas Vai perguntar pro Gabriel Sampa, Lari e Luana Pergunta pra Drica Pra Mara Rodrigues Se elas ficam se batendo Com o Fusca Azul Claro que fica Claro que não Hoje em dia é com um ano Passou um ano novo E o povo se bate Entendeu? É moderno Mini Ruth O negócio é moderno Deixa eu ver quem mais Tá aqui Vinícius Assis O Victor Hugo Tudo bem Victor Hugo? A Lilian Amorim Nino Scott Karine Santos Lira Luciano Oliveira Marcelo Augusto O Luiz Pedro Ferrari O Ti Brandão A Jose Fernandes E agora nós vamos Para o telefone 30047000 Vamos atender você? E eu já estou Ficando sem voz Ai Jesus Alô, quem fala? Alô Oi, quem tá falando? Oi, quem tá falando? É o Lucas Prado Ô Lucas Prado Diretamente do Twitter E Facebook Pro telefone? Sim Ô Lucas Prado E aí, como que estão as coisas? E aí, tudo bem? Eu tô meio louco Porque eu operei De cirurgia Antes disso Ai, puta rapaz Eu também Mas o que que você operou? A voz? O nariz O que? A varize? Oxi, nariz Ah, o nariz A carne esponjosa Olha, que legal Eu já fiz isso, sabia? É, isso aí é pra respirar melhor, né? É, eu tirei a carne esponjosa E tirei as amígdalas E aí, tiraram o cérebro junto, né? Ai, que horror Ah, toma Hoje eu tô impossível São os remédios São os remédios Ô Lucas Almeida Prado E me fale O que você faria ou compraria Com toda essa grana, rapaz? Conta pra gente Eu compraria um monte de pizza Pra Mini Ruti Um monte de pizza pra Mini Ruti? Eu adorei Eita, nóis, hein? Um monte de pizzarias Olha, pizzarias Pizzarias Olha só que bacana Obrigado, Lucas Almeida Prado Um abraço pra Eldorado Que Lucas Almeida Prado de Eldorado Mas será que ele colocaria no meu nome? Será? Claro que não, né? Mini Ruti Alô, quem fala? 3004 7000 O Brunin Fersil falou que ele mudaria pra Dubai Alô, quem fala? Alô? Oi, quem tá falando? É o Elias Ô Elias, tudo bem? Tudo bem Nossa, eu tentei tantas vezes ligar pra essa rádio Nossa, não sei que milagre que eu consigo ligar pra vocês agora Meu, é sorte Olha, eu ser sincera É sorte Porque eu fico ligando no Chupim quase todo dia indo pra faculdade e não consigo Sério? Tô falando sério Meu sonho é ligar, tipo, como ouvinte Porque eu sou ouvinte do Chupim Então eu tenho vontade de ligar Adoro, Jutite Eu tô falando sério Eu tenho vontade de ligar pra, tipo, conseguir mais Tipo, tem 45 ligações e não consigo Mas, enfim É legal É divertido conseguir É muito divertido Mas, Elias, me fala uma coisa Você fala de onde? Eu tô falando de São Paulo Eu falo daqui da aeroporto de Congonhas Olha só Que demais Mas você tá morando aí no aeroporto ou você está trabalhando? Ah, vá Não, eu moro aqui no aeroporto de Congonhas, num prédio Olha, que chique Eu escuto que até ainda lhe deixou toda noite Obrigado, viu, Elias Mas dá pra escutar com tanto avião passando Só topeira, meia-noite, você acha que tem avião em Congonhas? Claro que tem Claro que não É 24 horas Claro que, cala a boca, Miniruti O lá de Guarulhos é internacional Não, mas é em Guarulhos Lá em Congonhas, a minha amiga, a Michelle, ela mora lá do lado também Ela nos prédinhos também Ela é assim, ó Para meia-noite e volta às 6 horas da manhã Sério? Tudo certo, Elias? Isso mesmo, tá certo Tá vendo, Miniruti? Só que eu tô ficando inteligente Tô ficando inteligente Vou começar a tomar mais remédio, ficar doidão Lá em Guarulhos é 24 horas Ai, desculpa, desculpa, Guarulhos, desculpa Oi, mas em Guarulhos, oi, vai falar E me fala uma coisa, o que você faria com toda essa grana de 135 milhões de reais se você ganhasse? Ah, 135 milhões eu ia... Eu ia ajudar minha mãe, meu pai Não, mas ó, a primeira coisa que você faria Você chegou na lotérica, catou a mala ou o cheque de 135 milhões O que que você faria? A primeira coisa que você faria? Primeira coisa que eu faria é... Ou compraria, sei lá, né? Ah, eu compraria um apartamento pra mim e pra minha namorada Oi, que fofo A Miniruti tá solteira, você ganhar essa bolada, certeza que ela casa, viu? Elias, obrigado pela participação, viu? Ligue sempre Obrigado, tá? Ó, manda mensagem pra gente no Twitter também, arroba Eduardo Oficiar Que às vezes eu acho que não tem ninguém ouvindo Eu fico, sou meio paranoico, gente, eu sou paranoico É doidão, gente Fico com medo Esse aqui é o Café e na Leite Show, essa aqui é a Metropolitana FM 98.5 Meia noite, meia O do Mel tá aqui também Eu falei que a Cotoco de Gente era linda Que eu amava ela E o Júlio Oliveira me mandou uns gardenals e um óculos Parabéns, Júlio Oliveira Até que enfim deu uma, hein? O Júlio me ama, eu acho que ele tá apaixonado por mim Ah, Miniruti, se liga, Miniruti Juro Tem o João Rafael, Natan Siques O Gui Carvalho, tudo bem, Gui Carvalho? Tomara que o avião caia pra matar a Miniruti Se Deus quiser Ai, que horror, que pecado Ai, credo Deixa eu ver Patrick Nunes, Marcelo Castro também tá aqui A Isa Gente, socorro Tem duas baratas no corredor aqui de casa Meu celular tá carregando na sala E agora o que eu faço? Mate, Isa Mate Pega o chinelo do seu pai e mate Ai, que feio Matar animal Não pode É barata, Miniruti Mas barata animal E daí? Você ia curtir se ela ficasse andando? Eu deixo É só no voar É porque você é porca, é diferente Não, é só no voar que tá tudo ok A Isabela Frida tá aqui também A Fernanda Mendes Arroba Eduardo Oficiar O Rafis Paçoca Mexicana Sua linda Você estava sumida, hein, paçoquinha Sinto falta dos ouvidos Sinto falta Não pode ficar sumida, não A Mar Rodrigues também A Drica, ela falou Ai, fiquei uma semana sem ouvir Ah, Drica, não pode, Drica A Lari Luana tá ouvindo sempre com a gente Deixa eu ver quem mais tá aqui O Rafael também O Rafael do facebook.com.br Programa cafeína O Nick Gabriel 34 Costa 30047000 Já tem alguém na linha? Sim Então vamos para o telefone Alô, quem fala? E aí, Caipira, beleza? É o Luiz Ô, Luiz, beleza? Tudo jóia E aí, meu filho, tá falando de onde? Você não vai lembrar de mim, Caipira Mas eu sou policial rodoviário Já falei com você e com o Batista Tá lembrado? Policial rodoviário, rapaz? A gente conversou na base da Anchieta Putz, pode crer, meu Verdade, rapaz Nossa, quanto tempo, hein Quanto tempo, hein, Caipira Caramba, meu Você deu uma sumida Trocou de turno? Eu ainda vou te pegar aqui Na base da Anchieta Eita Vai embora, rapaz Vai embora Vai pegar o Caipira Pra prender o seu carro Pra prender o seu carro Viu, eu esqueci seu nome Como que é seu nome mesmo? Oi Como que é seu nome mesmo? Oi, Caipira Luiz Luiz? Não, é que ele falou policial Já me deu um branco Ai, você tem fantasia com policial, né Que fantasia com a boca, Mini Ruth? Transmeta a polícia Transmeta a polícia Ele é autoridade Eu vou fazer o teste deste logo Na Mini Ruth, hein Venha, venha Por favor Por favor Meu Você precisa prender essa menina, hein Ô Luiz Precisa prender Eu sou maravilhosa Opa, aí sim, hein Vai ser bom, hein, Mini Ruth Vem que vem Desencalhou Desencalhou Ô Luiz E me fala uma coisa, Luiz E você, policial É militar, né Que fala Alô Oi, Luiz Oi É policial militar, né Que fala Isso Policial militar e rodoviário Policial militar e rodoviário Se você ganhasse os 135 milhões de reais Na Mega Sena O que você faria? Qual a primeira coisa que você faria, hein? Eu acho que eu compraria uma mansão De 5 milhões de cara É mesmo, rapaz Mas em que lugar, assim Você tem uma cidade Porque eu sei que em São Bernardo tem um bairro chique lá Tem um bairro de casas chiques Sei, lá seria bom, hein Suiz Parque Como que é o nome? É Demarque lá? Como que é o nome do bairro? Não, Suiz Parque Suiz Parque É, eu não sei Não lembro o nome É? A Faville também é chique A Faville também E um lanche? Você pagaria pra mim? Para de ser pedonha, Mini Ruth Ah, eu adoro comida Meu, pelo amor de Deus Melhores pessoas Mini Ruth, eu vou te falar uma coisa O pessoal que tá ouvindo a rádio agora O pessoal no Japão é 11h30 E pra gente que tá no Brasil aqui É meia-noite e 34 Estamos todos morrendo de fome Você não para de falar de comida Dá vontade Se eu fosse um ouvinte Daria vontade de chegar aqui na rádio E dar um soco na sua cara de ódio Não, eu quero comida Com a minha Mas nós também Você fica falando de comida Fala de outra coisa Vai que dá sorte a quem traz alguma coisa Respeita a polícia, Mini Ruth Respeita a polícia Beleza, então, Caipira Um abração pra você, hein Luiz Obrigado pela companhia, viu? Eu que agradeço Em qualquer hora Eu quero a mini Ruth Faça a placa do carro do Caipira Não, sai fora Eu acho que você devia me algemar, Luiz Opa, ia ser bom, hein Ia ser bom, hein Essa menina tá no perigo Eu vou botar Ô, Caipira Eu vou mostrar Eu vou mostrar o meu cacetete pra ela Ô, Luiz Deixa eu te perguntar uma coisa Eu não lembro se eu já perguntei O spray de pimenta Que vocês têm Não serve pra usar na comida? Não, não serve não Não serve não, Caipira Bom, mas é bom saber, né? É bom saber É assim, é só uma curiosidade Luiz Obrigadão, viu? Pela participação Eu que agradeço Um abraço Esse aqui é o Café e na Leite Show Você tem fetiche com policial? Cala a boca, mini Ruth Eu sou hétero Olha a minha cara de água Com policial de mulher, ué Não, não, não Não, porque eu namoro, mini Ruth Ai, tem muito fetiche Eu sou fiel Eu sou igual o Gustavo Lima Fui fiel Sou fiel Sou fiel pra cacete Tem o Jack Coutinho aqui também com a gente O Gabriel Santana Eu vou tocar a música que você sempre pede Mas, ah, não é agora Disfarça Patrick Nunes tá aqui também Wesley Diego Souza A Marjolite M. Guibo Lucas Prado Deixa eu ver quem mais tá aqui O Romulo Henrique A Kendice Um beijo, Kendice Guilherme de Faria O Gui Carvalho A Aline Sig Um beijo, Aline Sig Jéssica Franco O Sarão tá aqui também É, Sarão Boa noite Pros mozões Eduardo Oficiário e Cotoco de Gente Vamos madrugar ouvindo Café e na Leite Obrigado, Lipicunha E a gente vai tocar duas musiquinhas Pra você que pensa Ah, mas não vou ouvir vocês de graça Se eu curto prêmios Eu sou aquele tipo de ouvinte que curte prêmios Que tem gente que gosta de prêmios Eu também gosto Eu também gosto de prêmios E aí você fala pra mim Caipira Como que eu faço pra ganhar prêmio? Ah, ah Me fala Me fala como que eu faço Como? É fácil Você vai ligar Eu vou tocar M. Segui Sonhar Depois Ariana Grande Ariana Grande com aquela música legal Que eu não sei agora Break Free É E a gente vai tocar essas duas musiquinhas Enquanto isso você vai ligando 3004 7000 Porque tem o Caipira Tenha piedade de mim Tá? E aí você vai ligar E vai falar com a gente E vai poder ganhar Um par de ingressos Para o Hopi Hari Mais um par de ingressos Para o São Judas Music Festival Mais um CD do Evil Mozart Tudo isso pra uma pessoa só Minirruti 3004 7000 E aí você fala Ah, mas e eu que sou das redes sociais? Daqui a pouco eu falo Esse é o Cafeína Late Show Essa é a Metropolitana FM Cafeína Late Show Metropolitana FM 98.5 Essa foi a Ariana Grande E o Zed Ariana Grande E o Zed Break Free Eita, Giovana Esse é o Cafeína Late Show Essa é a Metropolitana FM Minirruti do céu Eu tô lotado de notícias Eu tô lotado de informação Mas eu tenho tanta coisa Pra falar Que às vezes me falta Minirruti Me falta Me falta Tempo Me falta tempo Para falar Daqui a pouco eu vou falar Do Big Brother Nós temos as previsões Do Chico do estacionamento O Chico do estacionamento Não tá de folga não, hein? Ah, já sei Essa notícia aqui é bem rapidinha Minirruti O pessoal já continua No arroba Eduardo Oficiar No Twitter Facebook.com Barra Programa Cafeína E eu vou mandar Abraço pessoal Do Instagram Também Arroba Edu Caipira Que tá todo mundo Me enchendo o saco Falando Caipira Você só fala Do Facebook No Twitter Cadê a boca Do Instagram Tá aqui, gente Eu vou falar O arroba Edu Caipira No Instagram Tem a Daniela Cardoso 4 A Cintia Guchipen Que sua linda A Cintia Guchipen Daniela Cardoso Já falei A Bibi 450 A Marisa Petrin Isabelle Teodoro O El Demelo Deixa eu ver Quem mais tá aqui Deixa eu ver Quem mais tá aqui Marcelo DC05 O Vini Wilson Deixa eu ver Quem mais tá aqui Arroba Edu Caipira No Instagram Mini Ruth Cadê você? Ah, tá desligado O microfone Ah, vá Tô esperando Ah, disfarça Não pode falar Com o microfone fechado Mini Ruth Deixa eu te falar uma coisa Você é uma mulher Não é? Acho que sim Às vezes Deixa eu ver Deixa eu levantar Ah, tem tetas Olha meus peitos Magníficos Mini Ruth tem cabelos longos Mini Ruth tem uma pele Não é pele de artista Que vocês sabem Ela come besteiras E eu tenho uma coisa Que olha Homens não tem Ela come fast food Então por isso Que ela não tem uma pele Tão boa assim Mas, mas Mini Ruth Você sabe que é A Babi Rossi Que está na fazenda Aquela que já foi Dançarina Maravilhosa A Babi Rossi Que já foi namorada Do antigo bilionário Filho do Acho que é Olin Batista O filho de Eike O amigo bilionário Ela, Mini Ruth Ela falou o seguinte Que a mulher tem que ter Um pouco de vaidade E tem que se cuidar Olha só A declaração de Babi Eita E aí eu quero saber De você, Mini Ruth Você é mulher Você é mulher Você é mulher Você se cuida Então depende Depende das coisas Depilação Sim Eu não gosto De ficar com a sombra Passa cremes Sim Eu não gosto De ficar com a Filtro solar 40 e 50 Para sair ao sol Que saco Não, então Eu não gosto De ficar com a sombra Faz coisas no cabelo Sim Cílios Maquiagem Me fale Não muito Tratamentos nos dentes Para deixar branco Às vezes Que mais, hein, Mini Ruth Às vezes Desodorantes caros Perfume De 150 Quanto, Mini Ruth Conte pra mim Perfumes íntimos Beijos Ai, como você é baixa, Mini Ruth Literalmente você é baixa De 50, né amor Bom, agora chegou a hora de Caipira Tenha piedade de mim Hoje é sexta-feira Dia 21 de novembro de 2014 Essa aqui é a Metropolitana FM Esse é o Café e na Leite Show Estamos muito felizes Porque hoje é sexta-feira E queremos saber de você Para você poder ganhar Um par de ingressos Para o Hopiari Mais um par de ingressos Para o São Judas Music Festival Com shows do Ultra Já rigor CPM 22 Dia 30 de novembro No Clube Juventus Para você ganhar tudo isso E mais um CD do Ivo Mozart Como? Você vai ter que ligar 30047000 Já ligou? Já tem gente na linha? Tem E como hoje é sexta-feira Não tem, não tem, não tem Olha, sorte pra você Sorte pra você Que pode ligar agora É um bode magnífico 30047000 DDD11 Mais 55 para todo o planeta 30047000 Para você que ganhar tudo isso Hoje é sexta-feira Tá todo mundo muito animado Tá todo mundo bem, não É sexta-feira, gente Todo mundo feliz É muito fácil Você vai ter que cantar Uma música da sua preferência Não importa Ah, eu gosto de Jorge Matheus Não importa Eu gosto de Katy Perry Eu gosto de Charlie Brown Eu gosto de Anitta Eu gosto de Fitch Eu gosto de Jessie D Eu gosto da Anaconda Da Nicki Minaj Não importa, não importa Você gosta da Anaconda? Hum Não, eu estou falando De um total, meninos Sim Eu estou tentando Englobar a todos Você gosta de fãs Não importa do que você goste Fale pra gente Fale pra gente Você vai ter que cantar um pouquinho Já temos alguém na linha? Sim Sim Vitor Henrique no Twitter Ah, Mar Rodrigues voltou Obrigado, Mar Rodrigues Ah, é ruim Hashtag Família Cafeína No Facebook No WhatsApp Um beijo a todos vocês Paçoca Mexicana Ahm O Gabriel Soltana Lari Luana Um beijo Lari Gui Carvalho Júlia Oliveira Júlia Oliveira Você é um cocô Júlia Oliveira Só pra te falar Amo Júlia Oliveira Um cocô Eu te odeio Júlia Oliveira Ai, o pessoal Tá falando Ah, mas tá se tratando No ouvinte Não Amigos podem fazer brincadeiras Ah, brincadeira Amigo É normal Ah, deixa eu ver assim Ó, o Caipira ficou estranho Falando Uh, uh, uh Ah, se catar Natal Six Me deixa Marcelo Castro O Felipe Cafeína 98.5 Ah, obrigada Não tinha visto Que era Felipe Cafeína Ah, deixa eu ver Quem está aqui também Júlia Oliveira Já falei Arroba Eduardo Oficiar A galera toda Conversando com a gente Muito obrigado Pelas mensagens Já temos alguém na linha Minirruti Eu tô enrolando Já Ah, então vamos lá Alô, quem fala? Oi, Everaldo Oi, Everaldo Tudo bem? Tudo Ah, então beleza Everaldo Você tá falando de onde? Tô falando de Mauá Hum Que beleza Em que lugar de Mauá? É, Zaira Zaira Jardim Zaira? Isso Olha lá, hein Mauá Conheço Conheço Mauá Adoro Mauá Já falei Passou ano novo em Mauá Não, esse ano Acho que é ano retrasado Sério? Mauá, Mauá Mauá Me fala uma coisa É Evaristo Everaldo Everaldo Evaristo é do jornal, né? Everaldo Me fala uma coisa Você ligou para 3004-7000 Ah, já sabe o telefone Muito bem Bom começo Vamos ver se você sabe o nome da rádio Mesopotamia Uhul Arrasou Tá ficando quente o papo O nome do programa? Cafeína, leite, chão Nossa, meu Deus do céu Gente, estou ficando apaixonado Me fale mais uma coisa Minirruti Saiba levar as coisas na brincadeira Minirruti Cuidado, Everaldo Cuidado Não é Everaldo? É Everaldo Everaldo Você ligou para o Caipira Tem a Piedade de Mim? Isso Ah, então beleza Eu vou fingir que você já falou Caipira tem a Piedade de Mim Que estamos atrasados Para variar Você vai ter que cantar Uma música de sua preferência Não importa Não importa Que música que você goste Uma música que você goste Pode ser da metade Para não pegar o ritmo? Pode Pode Não importa Cante um pedacinho para a gente A música que você gosta A Metropolitana quer saber Que música? O Everaldo de Mauá gosta Canta para a gente, fio Na batida Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar E depois que começar Não se arrepende E depois que começar Não adianta Mas quando começar Não adianta Mas quando começar Tá bom, tá bom Gente, Caipira Caipira tá rebolando Adora, Anitta Adora, Anitta É por isso que eu cantei Eu sabia que ele gostava Adora, Anitta Adora, Anitta Anitta é demais Anitta é demais Anitta Vem aqui, Anitta Vem no Cafinha e na Leite Show que eu compro para você Várias coxinhas Mas tem que ser de segunda a quarta Que é a promoção da rede aqui A promoção da rede tem que ser de segunda a quarta E vem duas vezes mais É Everaldo Não tem muito o que falar para você Você ganhou Parabéns, Everaldo Ó, fala com a Mini Ruth Fora do ar Muito obrigado Para todo o pessoal de Mauá Na sintonia A gente volta já já E tem a previsão do Chico Do estacionamento Posso Ah não Mas antes tem Qual o seu problema? Cafeína, leite Ou volta já já Cafeína Leite Apertei a vinheta errada Oh Jesus amado Calma, calma Respira Faz Um, dois 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 Um, dois, três Novo Não suma Gente Caipira burro Júlio Oliveira Olha Júlio Oliveira Que eu vou até Minas Te dou um supapo Na sua cara Ah, o do mel Tá aqui também A paçoca mexicana Tô de mal com você Caipira Não lê meus tweets Seu chato Hashtag família cafeína O Gabriel Santana Está pedindo Para todos postarem A hashtag Família cafeína Deixa eu ver Quem mais está aqui Eu compraria meu bairro Expulsaria todos os franqueiros É o Rafa Marques Eita Rafa Marques Ah, a Natália Rosa Falou que ela quer ir pra Disney Alguém vai pra lá? Pode me levar junto? Me leva também Natália Quero ir pra mala junto Ah, deixa eu ver Boa noite Wesley Diego Lúcio Codato Manda um salve pro Cheiroso Ah, é Cheiroso e Cheiroso Ih, Cheiroso Meu filho Quando é de sexta Sabe esses feriados aí Não tem feriado? Cheiroso e Cheirosa não escuta Quem é cheiroso no feriado? Eu conheço Cheiroso e Cheirosa Tá ali Tá aí na Silva Um beijo sua linda Deixa eu ver Caipira Se eu ganhasse o prêmio Eu te pagaria um milhão Só pra você dançar Galinha pitadinha Eita Mas meu filho Com cem quanto Eu danço a galinha Pintadinha Aí em Mauá Meu filho Onde você mora Tão pagando mais Pra ele dançar Mulan Rouge Mulan Rouge? O que é Mulan Rouge? Camila Queiroz Só pra falar Todo mundo só fala Mas quando ganha Não faria nada Do que você está dizendo A Camila Queiroz Polêmica A Camila Queiroz A quem disse Prinsolo Tá aqui também Gastaria tudo em roupa Pra da Chanel, entre outras, seria rica, rica, rica. Esse é o Café na Leite Show. O Twitter é arroba Eduardo Oficiar. Mandem, falem com a gente. O Facebook é o facebook.com barra programa Café na Minirute. Eu gostaria de saber de você, agora é o 30047. Minha, 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 vou atender, vou atender porque daqui a pouco, daqui a pouco eu quero falar um negócio pra vocês. Gente, você já ouviu, você já foi demitido na sua vida? Já. Ah, ouvinte, você já foi, Minirute? Ah, já, porque a empresa falhou. Ah, faliu, cacete. Juro, faliu, faliu, faliu. Eu tenho certeza que chegou todos os funcionários, o dono falou, meu, vamos mandar a Minirute embora? Não, faliu mesmo. Vamos mandar a Minirute embora? Vamos fazer o quê? Ah, vamos falar que faliu. Chateada, não, faliu mesmo. Não, você sabe por quê? Daqui a pouco eu vou contar a desculpa, porque se for verdade, olha, meu, pelo amor de Deus, a desculpa é que uma pessoa mandou uma empregada doméstica embora. Daqui a pouco eu conto pra vocês. E o pior é mãe de famosa. 30047000, essa aqui é a Metropolitana FM, esse aqui é o Cafeína Leite Show, da meia-noite às duas, de segunda a sexta-feira. Você pode ouvir tanto pelo www.metropolitanafm.com.br, o site, você pode ouvir ao vivo, ou você coloca lá no Tuning Radio, coloca lá Metropolitana FM, ou os 98.5. Alô, quem fala? É o Fontenelle. Ô, Fontenelle, tudo bem, Fontenelle? Tudo, sim. Ah, então beleza, Fontenelle, e aí, como que estão as coisas? Estão bem. Hum, e você que tá com algum problema? É uma dama, meu furiado. Ah, agora falou, eu já falo, eu falo a Claudinha Leite que tá falando aqui do lado. Ah, rê rê, o love, love, love com você. Isso aí é banda Eva, e não era Claudinha, era Ivete. Então. Ô, Fontenelle, me fala uma coisa, Fontenelle. Oi? Você tá com algum problema, meu filho? Conta, conta, conta. Eu queria que você mandasse um beijo pro grupo do WhatsApp lá, cafeinado, porque nós desistimos lá do Família Cafeína, e nós criamos um aqui, a improvisar, e eu queria mandar um áudio aqui do C do Biel. Ô, claro, mas peraí, eu não entendi. Peraí, vamos lá, que o caipira tá meio lento, está meio dopado por conta de remédios fortíssimos, por conta da sinusite. Pera lá, eu não tô entendendo como que é uma história. Tem dois grupos de WhatsApp, é isso? É. Ah, entendi. Um que é o do Elgeb Santana, e agora o outro é o seu, Fontenelle? Não, é o do Biel. Do Biel? Ah, o Biel Pontes? É. Ah, entendi. E aí vocês... Ah, então agora tem dois grupos. Um é a Família Cafeína, e o outro como que é? Cafeinado. Cafeinado? Olha que maravilha. Ô, vamos lá. Ahn? Só mandar um número pro Biel Pontes lá no Twitter, e eu queria mandar o áudio dele aqui. Manda, manda, pode mandar, manda aí. Só uns for xingamentos, tá bom. Cafeinado. E aí, caipira. Um abraço, tem, meu de noite, vou lá pra gente ver aqui também. Porque eu vou na rádio, eu vou lá pra gente ver. Nossa, Fontenelle tá meio... Deus é mais. É que fica meio ruim, entendeu? Fontenelle, só Jesus na causa. Ah, é de catar, Mini Ruth. Só que ele... Eu não entendi nada. Não importa, fique feliz, o pessoal tava falando com a gente. Mas então, beleza. Ô, Fontenelle, então manda lá depois, que tem o arroba é o Gab Santana, né? Que tem o pessoal da Família Cafeína. E manda o do Gabriel Pontes também, que aí eu falo também, tá bom? Tá bom. Valeu, Fontenelle, um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Jesus amado. Olha, vou falar um negócio pra vocês que ficam brigando. Eu vou dar um supapo na cara de todos vocês, tá? Não gosto de brigar. Mas não é... Eu acho normal isso, Mini Ruth. Sabe por quê? Porque somos diferentes. Você entendeu? Sim. Somos diferentes. E aí, é meio complicado. Mas não tem que ficar brigando, cara. Não, mas não é briga, Mini Ruth. Às vezes, essa separação de grupo, essas coisas... Eu nem quero me envolver, tá? Nem quero me envolver. Eu me envolvo mesmo. Quero ver quem vai mexer o saco. Não, mas eu acho que não tem que ter briga, gente. Sério. Mas eu tô falando uma coisa. Eu morava... Eu dividia... Eu morava numa república em Sobalho. Você arrumava treta. Com dez caras. Eram dez caras. E aí, juntaram... Não, mas às vezes as pessoas têm afinidades. É tipo um Big Brother, entendeu? Você tinha fé só com dois. Não, eram quatro. Com quatro? Não, não era fé, pô! Eu morava com eles. Era afinidade. Coisa de Big Brother. Era afinidade. Aprendi essa palavra no primeiro Big Brother. Então... E essa afinidade que a gente teve, a gente mudou, entendeu? Mas é normal. Ah, enfim. Vamos pro telefone. 300, 400, 400 mil. Alô, quem fala? Hello? Mini Ruth? Alô? Hello? Diego Schwartz está aqui também. O programa sempre bomba, com muita conversa e pouca música. Hashtag cafeína. Muito obrigado, Diego Schwartz. Ah, o Romulo Henrique está aqui. Novidade de Caipira Talerdo. Ah, não é sempre, né? Moço, baixa o rádio, por favor, moço. O Rafa Kidraui falou... Voltei, segurem seus forninhos, porque eu estou chegando para representar Mauá. Aê, Rafa Kidrauis. Obrigado. Alô, quem fala? Oi, Lucas Caminhoneiro. Ô, Lucas Caminhoneiro, beleza? Tudo bem, graças a Deus e a você? Ô, melhor... Meu rapaz do céu, eu fiquei feliz agora que tem caminhoneiro ouvindo. Eu acho demais. Me fala uma coisa, a sua traseira tem alguma coisa escrita? Hum? Não. Ai, que ódio que eu tenho de ser gorda maliciosa. Eita, Luca, segura o forninho. Não, eu estou falando que, sabe, atrás das rodas, eu não sei como que chama aquilo. É tipo o Cox. Não, atrás das rodas tem um negócio que dá para pôr os nomes, umas frases de caminhão. O seu caminhão tem, ô, Lucas? Oi? Lucas? Lucas? A Mini Rúthia desligou ele, Mini Rúthia. Próximo. Eu queria conversar com o Caminhoneiro. O Lucas Caminhoneiro, desculpa. Esta Mini Rúthia que ela não gosta que a gente fique conversando muito. Ela tem inveja, ela tem inveja. Ela queria que eu tivesse conversando só com ela. Que inveja. Só com ela, ela não gosta de você. O telefone caiu, gente. Ah, 30047000. Esse é o Café e na Leite Show. Essa aqui é a Metropolitana FM. Qual o seu problema? Alô, quem fala? Alô. Oi, quem está falando? O telefone está ótimo. Oi, alô. 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 Oi, quem está falando? É o Alisson. Ô, Alisson, tudo bem? Tudo bom. Ah, então beleza. Está falando de onde, Alisson? Estou falando aqui do Bom Retiro, Centro. Olha, meu, Bom Retiro do lado do Pari, do Braz? É, aqui do lado da Zé, da Zé Palmeira. Ah, dó. Mas eu não sabia, dá para morar aí? Eu não sabia que tinha gente que morava, né? Porque eu achava que era só um bairro comercial, entendeu? Não, aqui mais para baixo tem umas casinhas, tem umas vilas dos chaves, assim. É mesmo, rapaz? E você mora numa dessas? Eu moro, é fechadinha, legal. Ô, meu, tira uma foto, manda para mim no Twitter. Nossa, me convida um dia. Nossa, eu achei demais, tipo, essas vilas. Eu achava que não existia. Mas aqui só tem velho, sabia? É mesmo? É, só tem senhor. Só tem medo de jovem. Mas é melhor, né? Mas é melhor. Eu curto também, sabia? Eu adoro. Eu adoro porque, sabe por quê? Ai, o povo tem tanta coisa para conversar. É silêncio, é mais respeito. É verdade. Pessoas idosas são melhores. Na minha rua passa ônibus, eu não ouço nada, eu não ouço um pio. Então, olha que melhor. Mas é tipo, são tipo os kitnets? Não, aqui é a casa mesmo. Minha casa tem 80 metros quadrados. Ô, louco, rapaz. Eu estava sentando no centro quadrado do São Paulo, hein? Aluga um quarto para mim, amor, hein? Ô, louco. Eu tenho um quintal aqui e te olha. É mesmo, rapaz? Nossa, top demais, hein? Gente, vamos fazer um churrasco. Bom retiro. Ó, encontro do cafeína late show na casa... Como que é seu nome mesmo? Alison. Encontro do cafeína late show. O encontro de fãs do cafeína vai ser na casa do Alison. São 80 metros quadrados. Cabe muita gente. Fora o quintal, né? Só no quintal? Pode ser, pode ser. Não pode entrar na casa? É só não chover. Não, eu estou falando 80 metros quadrados fora o quintal. Fora o quintal? Porra. Ô, louco. Mas a casa é sua ou é alugada? Na casa da minha mãe. Olha só. Um bom partido, hein, mulherada? É um bom partido, hein? É um rapaz de posses. E grande posses, hein? Mais de 80 metros, hein? Ai, que interessante. Viu, eu estou brincando. Alisson, e você está com algum problema? Conta para a gente, hein? Eu estou. Eu queria a ajuda da Mini Ruth ainda. Por que, amor? Eu não estou dormindo bem essas noites. Mas por quê? Estou tenso. É que eu vou fazer uma viagem. Eu estou muito tenso. É mesmo? Uma viagem para onde, meu filho? Fale. Eu estou mudando. Eu vou morar na Europa. Oh! Arrasou! Chega! O Alisson. É mesmo, Alisson? Ah, mas que triste. Ah, eu só tenho uma dica. Hum, fala. Para você relaxar. Já que você vai morar na Europa, leva para dormir com você qualquer dia que você relaxa uma beleza. Leva o quê? Desculpa. Ah, ignora. Ignora. Essa menina é muito pornográfica, pelo amor de Deus. Não, tudo bem. A gente é tudo assim mesmo. Ah, você também é pornográfica mesmo? Ah, segura. Segura o menino dos metros quadrados. Ô, Alisson, mas me fala uma coisa. É que já até acabou a trilha, mas eu gosto de conversar. Eu gosto e o povo fica a pé da vida que eu falo pra caceta. Não é ganhada. Eu conheço todo mundo aí, Jair. Todo mundo chupinha. É mesmo, rapaz? Ai, meu Deus. Eu tenho mais respeito. Eu conheço já, já. Chupa, Mini Ruth. Chupa. Você não sabe com quem você está falando. Ô, Alisson, mas me fala uma coisa. Você está indo fazer o que na Europa? Então, eu vou estudar e trabalhar lá. Olha, meu, que top. Qual o país? Eu vou pra Irlanda. Eu vou pra Irlanda ficar um ano e depois eu vou morar em Londres. Ah, olha que choque. Você vê que é Harry Potter. Ah, eu vou. Eu vou fazer o tour Harry Potter completo. Irlanda, rapaz. Mas onde que você chegou na Irlanda? Onde eu cheguei? É, como que você chegou? Porque, tipo, não é um país assim. Já vi um, né? Óbvio. Não, só topeira. Estou falando que não é um país assim muito conhecido, por exemplo. Claro que é. Japão. Japão, a gente sabe. Japão. Não, é uma das maiores potências pra fazer intercâmbio. Óbvio, desculpa. Falou a mini rua. Não é verdade, Alisson. É sério. Pra estudar, tem muito brasileiro lá. É, eu não sabia. Tem 40 mil brasileiros lá. Muita gente na Irlanda. E quantos anos você tem, Alisson? Eu tenho 27. 27? É. Ah, entendi. Aí você vai estudar e trabalhar? Eu vou estudar e trabalhar lá. Então, e você tá achando... Eu acho que você não volta mais, né? Porque muita gente que vai conhece outro país e não quer voltar nunca mais, né? É, normal. E eu te ouço. Eu não quero voltar muito, não. Só para vocês, né? Claro. Mas eu vou ouvir vocês lá. Ah, então beleza. Continua ouvindo. Você pode ouvir pelo site. Baixa o aplicativo da rádio. É verdade. Ouve no Enredo. Alisson, ó. Quando que você vai? Dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Avisa a gente antes. Marca, manda pelo Twitter que a gente vai lá dar tchau. Vamos, Mini Ruti? Lá no aeroporto. Vamos falar tchau, Alisson. Eu vou fazer uma visita pra vocês antes. Eu vou no Chupim, que eu conheço. Tenho uns amigos no Chupim e eu vou visitar vocês também. Vem, Alisson. Muito obrigado pela participação. Um abraço pra você. E vou... Vem... Fica aí, tá? Fica aí. Pode mandar um beijo? Claro, por favor. Eu quero mandar um beijo pro Lucão que trabalha aí na rádio, que é meu amigo. Um beijo pra Tata, um beijo pro pessoal da Mariela, a Luciana, a Marinês, a Flávia. Enfim. O Abata, manda a Dabra. Quem que é o Lucão, Mini Ruti? É o Dopec? É o... Lucas Fesos? Lucas Felipe. Vixe, eu não conheço, não. Eu não conheço ninguém que eu tava aqui na rádio. Não é por nada, não. Eu não chego meia-noite, nem ninguém. Tá eu e o Tata. Eu conheço, é o Lucas. Eu, o Trovão e o Mini Ruti. Parece um muçulmano aí. O quê? Ele teve uma barbona, parece um muçulmano. É o Lucas, maravilhoso. Ah, o Bin Laden. O Bin Laden. Ah, o Bin Laden. Ah, tá. Já peguei, já peguei também. Ôi! O quê? Ah, vixe, ali é tudo nosso. Mentira! Eita, Giovana. Alisson, obrigado pela participação. Ele tá falando... Meu Deus do céu! Amanhã vai ser o assunto dessa rádio. Alisson, quando você vier pra rádio, cuidado, viu? Caipira tá solta. Camila, o que que eu faço com essa menina? O que que eu faço? Me ama. Tô precisando de amor. Ó, a gente vai tocar duas musiquinhas. Essa, Charlie XC... Charlie XCX. É, vamos tocar essa música bonita em inglês. E depois vem a Anitta Cobertor. E aí eu vou contar pra vocês quem é esta mãe da famosa que mandou a empregada embora por um motivo que você vai saber só daqui a pouco. Continue falando com a gente no Twitter arroba Eduardo Oficiar no facebook.com barra programa cafeína. Esse é o Cafeína Leite Show. Essa é a Metropolitana FM. Voltamos já já. Metropolitana. Cafeína Leite Show. Essa é a Metropolitana Leite Show. Essa é a Metropolitana FM. A madrugada da Metropolitana FM. Conta comigo, Caipira, o Eduardo Wada diretamente de piedade. Ela, a mini Ruth. A Ruth de barulhos. Ela é mini porque ela é pequena. Ela é Ruth porque o nome é isso. Eu sou maravilhosa. Será que é isso mesmo? Será que procede a informação? Olha, eu tava olhando o Instagram, arroba Edu Caipira no Instagram, porque o pessoal fica pedindo pra mandar abraço e falar, ah, eu lembro do povo do Twitter, do Facebook, não lembra da gente. Bom, enfim. Ahn, tenho aqui o Hugo Rice, tenho o Gabriel LHP10, o Gabriels.es, tenho a Lilian Thais, a Caroline Santos, um beijo, Carol Santos, o Jeff Albonetti, a Flávia Malagrino. O negócio é o seguinte, pra vocês que estão perguntando, ah, mas e só o pessoal das, das, que liga no 304-7000, que liga no Caipira tem a piedade de mim. Hey, Bri! Que liga no Caipira tem a piedade de mim, que pode ganhar prêmios da rádio? Não, 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 não. Você pode participar também pelo facebook.com barra programa cafeína. O último post, muito fácil, o último post, lê lá, que você vai ver que tá lá, pra você participar e concorrer a um par de ingressos pro São Judas Music Festival. No Instagram, arroba Edu Caipira, comenta qualquer foto lá, fala, ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero o São Judas Music Festival. E no Twitter é só você colocar hashtag cafeína, hashtag cafeína, hashtag cafeína, que você já estará concorrendo. E é só isso, só, né? Só. O do Mel tá aqui com a gente, o Júlio Oliveira, o Guilherme Carvalho, pelo amor de Deus, manda um beijo pro fandom do Fifty Harmony. Tô mandando toda hora, vocês vão ganhar. Adoro Fifty Harmony. Um beijo, tô com saudades do pessoal, Thalita, Júlio, MV, Daniel, Eric Miá, cadê o Eric Miá que ligou hoje, hein? O Rafs e todos, é o Ryan Rodrigues, a Camila Queiroz, eu sabia desde a primeira palavra que o moço da casa de 80M curte a mesma fruta que a Cotoco de... Hã? Oi? Casa de 80M... Camila Queiroz, eu não entendi, aliás, você é uma teteia, uma linda. O Tom Rocha tá aqui com a gente também, eu não consigo dormir antes que o Café Inacabe. O Newton Yukawa é diretamente do Japão, até que enfim que veio, hein, Newton Yukawa? Até que enfim, tava esperando a sua participação, Mini Ruth. E agora chegou a hora de eu contar pra você. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Nil, você sabe quem que é a famosa? A não é bem famosa, a Carol Portaluppi. Sabe quem que é a Carol Portaluppi? Aquela filha do Luizão, lá do jogador de futebol, acho que é Luizão, enfim, não importa. Chama a Carol Portaluppi. A mãe dela se chama Carla, e ela tinha uma empregada doméstica. E aí ela mandou a empregada doméstica embora, demitiu, demitiu. Aí você fala, Será que é a crise que está rolando solta pelo Brasil? Ah, será que é a crise, Mini Ruth? Pode ser. Pode ser. Ah, Mini Ruth, Mini Ruth, Mini Ruth. Não, você está enganada. Está enganada. Sabe qual que foi o motivo da demissão? Qual? Ela falou o seguinte, ela falou que a empregada, ela dava muita despesa, que ela tomava muito café da manhã na casa dela. Ah, mentira. Ah, de gata. Pelo amor de Deus, fala a verdade, fala que você não quer gastar. Ententei, está chocada. Que que é isso? Deixa a mulher tomar café. Achei, ó. A pessoa, quando ela toma café da manhã, eu acho que toda empresa devia ter um banquete. Eu também acho. Devia ter um banquete, banquete, banquete. viu? Um banquete, porque a pessoa, quando ela toma café da manhã, para de pedir, para de pedir. Para quem trabalha à noite, viu, Jajá? Eu acho que quando a pessoa, ela come, quando ela está comida, a pessoa, ela trabalha mais feliz. Quando eu estou comendo, eu venho feliz, feliz. Ah, quando você é comido, então você trabalha mais feliz. Não, quando eu venho comido, quando eu já estou comendo. quando você vem comido. Não, meu amor. Ai, Jesus. Você se entrega, gaipira, não sou eu, você que fala as coisas. Bom. Que trilha é essa? Chegou a hora das previsões de Chico do Estacionamento. Para um pouco, para um pouco, para um pouco e chama a NASA. Para um pouco e chama a NASA, porque Chico do Estacionamento. Para quem não sabe Chico do Estacionamento, você que está ouvindo pela primeira vez e falando que rádio é esta. Esta é a Metropolitana FM. Qual é o programa? É o Café na Leite Show. Quem vos fala é o caipira. Quem é Chico do Estacionamento? Ele é um vidente? Ele é um premonitor? Ele registra o que ele fala? É maravilhoso. Chico do Estacionamento. É um manobrista aqui do estacionamento do prédio comercial onde se localiza esta empresa que eu trabalho. A Metropolitana. Chico do Estacionamento todos os dias quando vem um japonês com um celta preto e para o seu carro e Chico vai manobrá-lo. Chico tem visões. Ele começou a ter visões há pouco tempo que o rapaz começou a trabalhar em um dos prédios comerciais aqui da Avenida Paulista. O coração de São Paulo. Chico do Estacionamento. Ele deu uma declaração absurda hoje. A respeito de dinheiro para você que quer ficar rico. Será que é sobre a Mega Sena? Não. Não, não é. Não é. Mega Sena ele já disse ontem ele esquece as coisas que ele fala. Chico do Estacionamento ele acaba esquecendo as coisas que ele fala. Às vezes ele está falando com você ele fala Oi, quem é você? Quem é? Aí eu falo Sou Caipira. Oi Caipira, acabou de chegar. Eu falo Não! Chico estávamos conversando Chico estávamos conversando Chico conversando e ele esquece Ainda bem que não tem imagem o rádio, sério? Chico do Estacionamento ele me disse o seguinte que tem um tesouro escondido um tesouro muito, 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 muito caro um tesouro escondido dentro de uma mala Sou eu, babai! Um tesouro, Mini Ruth ele falou que não sabe se são barras de ouro se são diamantes da novela das nove ele não sabe quais são ele não sabe quais são os tesouros que estão dentro desta mala uma mala marrom ele falou ele disse que é uma mala marrom bonita de rodinhas está escondida em um parque de São Paulo um parque de São Paulo será que é o Ibirapuera? não, ele me disse que é um morcegão em Arthur Alvim e eu já fui lá e não achei essas foram as previsões do Chico do Estacionamento de hoje esse é o cafeína leite ou essa é a Metropolitana FM eu vou me recuperar um pouco tomar uma água fazer um pips e voltamos depois do intervalo vou tocar um Black Peace um Farhal Williams com a música rap ok Pira vamos fazer um pips eu odeio essa menina Chico do Estacionamento tenha uma visão com ela por favor a gente volta já já cafeína leite show metropolitana essa aqui é a Metropolitana essa aqui é a Metropolitana FM 98.5 boa noite 1h32 da madrugada meia-noite 32 no Japão esse é o cafeína leite show boa noite a todo mundo que tá ouvindo sim, sim, sim hoje é sexta-feira graças a Deus estamos ao vivo para todo o planeta muito obrigado gente mini root deixa eu te falar uma coisa o que? pra você que quer ficar famosa eu? quer ficar famosa não quer? ai eu quero Big Brother Brasil 2015 o BBB15 vem ai e sabe que bolinho 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 falou bolinho é diretor do programa é tipo o cara que manda entendeu no programa é tipo o cara que manda no programa e diz que entrevistaram ele lá diz que o povo entrevistou ele lá e ai diz que chegaram pra ele e falaram Big Brother já tá meio meio cansativo né porque a gente sabe sabe que não tem nada muito demais que nem foi o Big Brother 1 que nem foi o Big Brother do alemão adorava o Big Brother do alemão humm você gosta de um branqueirinho alemão tô falando da Sabrina tiveram Big Brothers eu gostava do da Fanny da Fanny tiveram muitos BBBs que foram bons entendeu mas agora parece que nos sinaizinhos ficaram meio batidos cansativos digamos assim que é sempre a mesma coisa mas Boninho 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 o diretor do programa ele disse que vem aí um BBB15 com personagens com pessoas que eles estão selecionando pelo Brasil afora com cara de novela e ai eu fiquei pensando meu que medo você imagina tá lá o Félix tá lá a Aline lembra da Aline? do Félix da Aline imagina a Aline você tá lá e a Aline o Maline você tá lá e resolve colocar pozinho pra deixar um participante será que Deus que me livre? a Nazaré Tedesco empurra alguém na novela? já pensou? empurra alguém do Big Brother? é rapaz esse vai ser o BBB 2015 queremos ver hein mais mini Ruth esse é o Café na Leite ou essa aqui a Metropolitana FM tem aqui eu acho que o Romulo falou pra mim é Romulo esqueci o nome o Victor Sena muito bem um abraço Victor Semba Sena é o arroba Vitinho deixa eu ver quem tá aqui o Gabriel Pontes ah é o arroba Biel Pontes ele que tem o novo WhatsApp da galera tem o arroba eu o Gab Santana que também tem o WhatsApp da família cafeína manda um salve pros fãs de Austin Marrone a Sara Vitória é o Romulo Henrique achei Romulo Henrique falou assim Caipira você me fala a semana inteira da previsão do Chico do Estacionamento pro Corinthians e não falou eu falei que ia ser sexta-feira não disse qual ai que safado é Chico do Estacionamento pediu pra eu segurar até domingo até sexta-feira quem vem não sei é que Chico do Estacionamento entenda Romulo entenda que Chico do Estacionamento ele tem visões ele tem poderes paranormais paranormais como que eu vou como que me fala uma coisa Romulo como que eu vou se Chico fala não pode como que eu vou desaposar como que fala Mini Ruth quando a gente faz o negócio que a pessoa não quer é não sei nossa Mini Ruth tá quase dormindo no programa pega um café traz um o garçom traz um café quando a pessoa quando a pessoa não sabe quando a pessoa o que quando você não ah enfim eu não posso desapontar Chico do Estacionamento entendeu pra você não chatear tem aqui a Gica feina um beijo do mel o Rafa 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 Kidraui você já fez um pips mas eu não entendi porque que vocês ficaram tanto com o negócio de pips porra quem não faz pips adoro pips eu sempre falei pips na minha vida deixa eu ver quem está aqui o Júlio Oliveira o Daniel Ancelone abraço o Daniel Ancelone a risada da Mini Ruth parece a do Leleco da Avenida Brasil a Lari Luana é desse jeito que o grupo trata os outros hashtag família cafeína não entendi partiu fazer um pips amar Rodrigues ahm Nathan Six pede pro Chico prever meu futuro é Chico do Estacionamento tá que tá hein ahm Clarissa Hopi Hari um parque Hopi Hari não Clarissa não parece que é lá na Zona Leste porque Chico me falou Rafael Silveira tá aqui pega aqui no meu nariz vermelho oi o que que é isso hein Eric Miyake falou que se eu ganhasse se ele ganhasse na Mega Sena ele compraria a rádio e faria a Mini Ruth trampar 16 horas por dia tomara que você ganhe Eric Miyake ai que horror gente ela não consegue rapaz ela não consegue Eric Miyake o negócio é o seguinte o negócio é o seguinte a Nick tá aqui também queremos saber de você ouvinte café na Leite Show amanhã sabadão dia 22 de novembro de 2014 as lotéricas de todo o Brasil podem fazer jogo jogos até se eu não me engano sete e meia da noite horário de Brasília seis horas não é no preço de dois e cinquenta o preço nós estamos falando da Mega Sena porque o valor tá absurdo tá quase a mega da virada 135 milhões de reais e aí queremos saber de você o que você faria qual a primeira coisa que você faria ao ganhar esse prêmio imagina que você ganhou qual a primeira coisa que você faria ou compraria conta pra gente no arroba eduardooficiar no twitter ou também no facebook.com barra programa cafeína bom eu vou lá no facebook.com barra programa cafeína que eu já falei do povo do twitter deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui quem que quem que deixa eu ver Alexandre Reis compraria não Alexandre Reis tá aqui também compraria um tchuteiro aqui em Cotia é o Fábio Pedroso Hugo Guimarães compraria a Metropolitana nossa muita gente querendo comprar rádio hein Camila eu vou colar me adiciona no zap eu vou cholar eu vou cholar compraria uma rede de motel nunca mais voltaria a ser pobre a Jéssica Franco compraria todo o cemitério da saúde é o Iago Angel é que não mas pra morrer tá caro pra caramba né compraria comida pois gordos gordos só pensam em comida PS alguém já deu essa resposta a pessoa vai ficar mais gorda que a Minnie Ruth é a Marrodriques daria um pouco pra cada um da minha família e doaria 2% para o orfanato olha que bonitinho o Patrick Pereira adoro compraria um fusca branco é o Hugo Gonçalves compraria um Yacht é o Welder Celestino e agora para o telefone 30047000 alô quem fala alô oi quem tá falando a casa quem oi casa tudo bem é otávia otávia alô 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 oi quem tá falando é a raíssa ué cadê a otávia ô raíssa tudo bem tudo ai a raíssa irmã do johnny é johnny não é é johnny filha do moço que dirige lindíssimo johnny é ah menehude johnny menehude ele que é oi raíssa e me fala uma coisa eu tava sentindo o fato você tava me sumindo raíssa me fala uma coisa e você o que você faria ao acabar de ganhar 135 milhões da mega cena eu acho que eu encontraria vários materiais pra desenhar é mesmo você gosta de desenho e o que você sabe desenhar assim você faz caricatura ou desenha tipo sei lá carro faz desenho de o que tipo de desenho que você faz pintura caricatura nossa mentira que demais fazer a mini route deve ser fácil né só fazer um círculo redondo com dois olhinhos o nariz faz uma traquina o raíssa e me fala uma coisa quando você vai fazer seu pai trazer vocês de novo aqui hein eu não sei acho que vou pedir pra ele levar a gente no domingo que é domingo pra segunda-feira fechado vem assim raíssa um beijo pra você um beijo tchau a camila queiroz eric miak tô ligando mas essa gorda não atende a pedra eric miak mini route 30047 mil tom rocha compraria uma casa porque não aguento mais pagar aluguel socorro caipira se eu ganhasse eu gritaria chupa bando de pobre é o gui carvalho beleza caipira na sexta que vem se você não falar voa aí oi desculpa quem tá falando é o edionilton oi edionilton tudo bem tudo bem e você tudo bem também cara primeira vez que eu consigo ligar ô rapaz eu também nunca tinha falado com você mesmo não várias vezes eu não me atende até quando o batista mas viu isso aí é a mini route não é não a mini route ela fala pra mim ai não tem ninguém ligando mentira mentira ela não gosta de falar com vocês eu adoro vocês você fala de onde eu falo da paulista tô trabalhando aqui na paulista é mesmo rapaz em que lugar que você trabalha aqui próximo ao itaú cultural mas o que que você faz exatamente mais ou menos segurança né segurança é mesmo rapaz olha que bacana segurança aqui na paulista olha que bacana tipo de gente rica é asilo de gente rica olha que chique tá afim de alugar um quarto aqui não 13 mil só ô louco nossa senhora 13 pau por mês é um carro por mês 13 por mês porra mas dá 13 mil pra mim que eu cuido de todo mundo leva meu jogo xadrez fala fala pro pra quem coloca ai que asilo ai eu acho asilo uma coisa tão triste é pior que o negócio aqui é feio hein é não é eu não curro nenhum não gosto nem de falar porque eu gosto tanto de velhinho que eu tipo se eu pudesse levar tudo pra casa pra ficar jogando buraco então isso que é legal de você ir no asilo e ajudar as pessoas que estão lá não é é porque o pessoal daqui que os pais largam aqui né não quer saber mais o que tá aí os filhos né porque os pais é os filhos é os filhos é deumilson é deumilson não dá mancada é deumilson me fala uma coisa apareça qualquer dia aqui pra tomar um sorvifinho da frutiquelo que é uma delícia ah eu vou hein venha mesmo eu tô falando sério da meia noite às duas todos os ouvintes podem vir aqui conversar com a gente tá não tem problema não de segunda a sexta esse é o Café Nino Litian ou essa aqui é a Metropolitana FM abraço é André R. Calmeida calma aí calma aí não eu tô falando com você ainda não faz a pergunta pra mim não oi? qual é a pergunta que é pra me falar tem que fazer os comentários claro que eu vou fazer é que eu faço uma inteira eu sou meio multifuncional entendeu eu tô falando com você pelo telefone 30047000 tô falando com André R. Calmeida com Silvano Simeão com a Marina Pires tô falando com todo mundo entendeu tô falando com todo mundo é um pouquinho de cada me fale uma coisa Edil Milson Edil Milson Edil Milson Edil Milson se você ganhasse Ed vou te chamar de Ed é o Ed Melhorou Ed se você ganhasse os 135 quanto amanhã sair-se da lotérica com uma sacola cheia de dinheiro qual a primeira coisa que você faria eu ia vir alugar o quarto aqui é mesmo rapaz só pra passar ficar na mordomia que o negócio aqui é bom é mesmo mas tipo tem alguém que fica jogando xadrez com o pessoal ou eles se divertem entre eles mesmo é entre eles mesmo olha que demais você não faz nada não levanta o dedo você faz nada qualquer coisa só ligar na recepção e pedir alguma coisa olha que maravilha é um hotel 5 estrelas na Paulina top demais aí sim Ed obrigado pela ligação ligue sempre essa semana eu ligo ainda de novo fechado ligue mesmo um abraço Ed tchau tchau vamos pro próximo 30047000 alô quem fala alô alô boa noite bom dia boa noite quem tá falando Luciano ô Luciano tudo bem tá falando de onde eu tô falando aqui de Santana Santana Jesus amado eu tinha um cabelo no meu copo de água ai que nojo ô Luciano e você faz o que da vida Luciano eu sou consultor consultor muito bem Luciano e você hein meu filho diretamente de Santana se ganhasse uma bolada de 135 milhões na Mega Sena qual a primeira coisa que você faria ou compraria hein uma parte eu pegava as contas é mesmo tá com muita dívida rapaz ele me compra é mesmo mas o que você gastou assim pra tá com tanta dívida ah cartão de crédito né balada essas coisas é bem vindo ao meu clube eu também tô devendo 300 contos desde o dia 17 que caiu meu cartão meu Deus é rapaz isso é um negócio que é complicado essa história de cartão de crédito a gente acha que é rico porque tem limite e aí chega na hora de pagar e se lasca né rapaz e vai pagando o mínimo o mínimo o mínimo aí vira uma bola de neve né é aí depois vai virar o máximo e ferrou né mas enfim ô Luciano um abraço obrigado pela participação viu abraço pra Santana Thalita Moreira um beijo Thalita Moreira Sara Vitória Júlio Oliveira Natan Six Fontenelle cadê cadê o o Felipe Tyler que não ligou a gente não falou cadê o Felipe Tyler que precisa me falar um negócio que não me falou ainda Andréia Muruyama um beijo Andréia Muruyama ela falou eu imagino você aqui no Japão seria uma comédia mas eu não ia entender nada eu ia ficar desesperado com o povo falando e tudo escrito nossa Jesus eu ia nossa Deus que me livre mas eu tenho vontade de conhecer mas eu primeiro preciso aprender pelo menos a falar inglês né mas agora Mini Ruth eu vou trocar Charlie Brown Jr e depois vem a Megan Trainor que chique ai putz essa música é top demais depois da música top demais da Metropolitana a gente vai voltar com o Caipira Tenha Piedade de Mim ligue 3004-7000 e participe obrigado gente do Twitter arroba eduardo oficiar facebook.com barra programa cafeína esse é o cafeína leite show essa é a Metropolitana FM voltamos já já cafeína leite show Metropolitana FM leite show Metropolitana FM 98.5 estão com ela animação em pessoa mini hot com o pessoal no Twitter pessoal no facebook.com barra programa cafeína daqui a pouco vai rolar o sorteio de quem ganhou os pares de ingressos para o São Judas Music Festival facebook.com barra programa cafeína twitter arroba eduardo oficiar ou instagram arroba educaipira dá bom daqui a pouco eu conto pra vocês quem vai ganhar mas agora chegou a hora do Caipira Tenha Piedade de Mim que estamos atrasados mini rude temos alguém na linha sim senhor deixa eu ouvir a voz da pessoa alô quem fala Caipira tem a Piedade de Mim ae ganhou parabéns quem que tá falando Jeff e Silva ô Jeff eu vou falar um negócio pra você nós estamos tão atrasados rapaz mas tão atrasados que eu estava louco para ouvir você cantando uma musiquinha que hoje é sexta-feira animação total animação total 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 tô doido tô doido tô feliz tô feliz que é sexta-feira eu tô tomando muitos remédios e vou melhorar da sinusite chupa como que é o nome dele mesmo menino Jeff 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 eu não sou muito bom pra cantar eu não sou muito bom pra cantar mas eu quero que você cante pra mim fora do ar porque você ganhou parabéns estamos sem tempo vamos para o intervalo desculpa gente eu preciso tocar músicas eu preciso tocar no intervalo que se não me matam aqui esse aqui é o Café e na Leite essa é a Metropolitana FM e o Cafeína tá quase acabando não não se desesperem Cafeína Leite Show Metropolitana Cafeína Leite Show Metropolitana FM ah não a sexta-feira do Caipir e da Mini Ruth se foi só para o trabalho é claro eu quero agradecer demais a vocês que ficaram rapaz hoje eu tive uma foram quase 700 mensagens só no meu Twitter só no meu Twitter eu quero agradecer demais a todo mundo eu sei que não dá para falar de todos vocês mas eu quero agradecer demais eu leio tudo eu leio tudo eu prometo que eu leio tudo eu sempre estou lendo mas é muita coisa mesmo então eu quero agradecer demais a participação de todos vocês pelo facebook.com barra programa cafeína no arroba Eduardo Oficiar no Twitter o pessoal do Instagram que participou bastante também então o negócio é o seguinte sexta-feira bom final de semana a todos não exagerem muito deixa eu mandar um beijo de domingo para segunda o cafeína volta a meia noite se Deus quiser de domingo para segunda você não pode perder esse aqui é o cafeína o Leite Show essa aqui é a Metropolitana FM um beijo para minha mãe que deve estar ouvindo um beijo para minha avó avó te amo muito um beijo para Valer que é meio escunhada mas que eu amo que é tipo uma irmã um beijo para o Luan para o Laís para o Fernando para todo mundo um beijo um beijo a todos vocês ouvintes e um beijo para todo mundo mesmo se Deus quiser de domingo para segunda meia noite estaremos de volta tá bom agora quem são os ganhadores do par de ingressos para o São Judas Music Festival facebook.com barra programa cafeína foi a Luciana Alexandrino dos Reis parabéns Luciana no Twitter foi a Aninha Stilesme 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 arroba Aninha Stilesme e no Instagram arroba educaipira quem ganhou foi o arroba corvinus underline parabéns a todos vocês quem não ganhou não fique chateado domingo para segunda vai ter mais e para quem ganhou vocês tem 5 dias úteis para retirar Avenida Paulista 2200 14º andar é só trazer o seu RG original gente obrigado se Deus quiser estaremos de volta um bom final de semana a todos e tchau beijo cafeína leite show metropolitana